. 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 mas tinha aqui o 9 e já não tenho o 9 continuando destruo o navio mas isto era nível 9 era nível 9 e agora é nível 10 isso era tudo nível 11 e agora é nível 12 ok vamos fazer isto aqueles navios a descer ao caixas tem que ver o que é mesmo e ali em frente oi eu sou o truque de madeiras tão como estão vocês e o resto do pessoal que está aí na live como é que está tudo agora ouvi um amigo nosso demorou bué time a fazer esta mesmo deste jogo este jogo demora bué time mas eu não quero demorar tanto tempo a jogar este jogo oi 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 e oi 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 o 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 olha é subir foda-se é de subir o que é isto tem que ir para onde mesmo o 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 bem eu tenho que fazer explorar a caverna explorar a caverna não há nada para apanhar aqui está um dos sacerdotes mas nem sinal das safiras o 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 podemos ir lá sim senhora onde é que eu estou? estou aqui então posso ir já aqui anda cá cavalinho temos muito que andar caralho o 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 opa malaca não me digas que é o porco é um porco bem grande não é o porco ou é o porco o 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 não foda-se a sério calma pouco calma pouco calma calma pouco caralho ah meu deus tu me és apanhando então caralho 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 fiz para disparar esta merda não disparou ai o caralho men o o o o o o o olhou a vida caralho que que ia não foda-se eu não é que vai para a cona da tua mãe caralho meu foda-se não vai haver regiões vai haver regiões foda-se não vai haver regiões porque foda-se um gajo basta sair um bocadinho do coisa o gajo vai recuperar a vida toda e o gajo leva a bué de time a morrer a vigia será intensa e... 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 Onde é que está? Isto não consigo pôr fogo nas espadas. Não consigo pôr fogo nas espadas. Não consigo pôr fogo. 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 Pois já me enganei. Mas isso é outra conversa. O que é isso? 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 Olha para isto! O que é isso? 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 Caralho meu, acesserem-me Já morri, já morri porque não experimentei aquilo estava para experimentar Foda-se caralho meu, porquês do caralho meu, foda-se, cona da tua mãe meu, escorremos do teu pai filho de uma grande puta meu, caralho meu, foda-se, oh já me tive vida algumas 50 vezes caralho, foda-se Isso não metas caralho, não metas essa merda filha da puta, caralho meu, foda-se, não metas a vida, não metas o caralho, não metas nada, puta que pariu meu, mas oh filha da puta do porco, chama aqueles porcos todos, caralho meu Depois mete a vida toda, se isto for sempre assim é melhor destilhar, foda-se ficar daqui a 10 anos Pois isto não defende o porco, que era isso que eu estava à espera Tchau Tchau. Caralho, eu desviei, meu. Foda-se o que é isto. Não, isto não vai dar, não. Foda-se, eu tenho que matar o povo aqui rapidamente. E isto é muito foda-se. E ainda por cima os porcos pequeninos dão tanto o dano como o grande. É uma coisa impressionante. É que dão tanto o dano como o grande. Tchau. 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 Foda-se é que é o porco, caralho. Não é para mim. Tchau. Tchau. Eu estou a fazer para um lado, o gajo aparece um do outro. É o melhor, meu. Ah, meu. Foda-se, és o maior, meu. És o maior, não tenho hipótese, tenho mesmo destino. És mesmo o maior, meu. Foda-se, a sério. Puta que pariu, foda-se, a sério. Ela, é. Preciso-me esconder, se não quiser lutar. Preciso-me esconder, se não quiser lutar. Ah, vou-me esconder aqui para aqui. Qual é o objetivo? Foda-se, puta que pariu, a sério. preciso-me esconder se não quiser lutar a sério opa, foda-se a sério neste jogo a luta com animais foi sempre uma grande merda é que tu não consegues defender-me só te consegues desviar só vou jogar o acho que não acho que não porque é assim ou agora vou pagar por mês aqui no play portanto vou jogar os jogos do play que houver para jogar eu não vou estar a jogar outros jogos depois quando o jogo tiver a meia dúzia de patacas um gajo compra o jogo vou estar a pagar por mês e assim vou jogar os jogos do play quando eles fizerem isso lá meia dúzia de patacas o gajo compra meia dúzia de patacas o jogo e pronto e pronto e há esta paisagem é bem mal também olha um gajo tem aqui uma casa olha estas montanhas aqui boa loucas aquela é a parte da ilha da madeira ali deve ser a ilha do pico ou qualquer coisa tem as nuvens ali por baixo a ilha fica assim aqui também aqui já deve ser os alpes ou qualquer coisa lá atrás é é a neve e aqui pronto é sei lá pai os açores ou uma coisa qualquer ou serra de magia e por aqui é quem quer ir à pedreira e o caralho vai aqui às pedras ali é sei lá sei lá o que é que é ali ali é o vale de qualquer coisa pronto e aqui é onde nós estamos que não sei onde é que a gente está só aqui num bocadinho estamos numa data de lados a gente quer mesmo o quê bom a gente veio aqui por causa de a gente quer ir para ali quer ir para ali quer ir não tenho nada de descoberta linda por cima vamos por aqui um cavalinho vamos ser esta merda qual é o caminho qual é o caminho mais indicado é este e aí calma que é mar que não é mar mas é rio Isto é um cavalo das montanhas Olha lá Olha lá ele, ali com uma caveira e tudo Cavalo das montanhas, não é mais nem menos Está todo protegido Para bater com os cornos nas rochas E tudo, olha lá Mostra lá cavalinho Olha lá, para bater com os cornos Nas rochas, vai até de capeitaça Também está Cavalo da montanha total Calminha 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 que é um urso, está quieto urso Está quieto, caralho, só estou aqui de passagem Não quero lutar, caralho Ora bem, fica, que eu já não sei para onde é que é, caralho Mas eu não tenho isto assim no lado, estou fodido com isto Olha aqui havia um Ajudando um curandeiro Vamos, vamos Outro urso, não Já chega O gajo diz que o Ki não vai, não é cavalo de rio Anda Isso não parece normal Então, mas eu estou aonde mesmo Eu não sei o que é que anda a fazer, vocês acardem Eu estou Estou a falhar como o caralho Eu tenho que fazer Ou não, não, isto é uma coisa Mas aquela do porco, foda-se Estão umas Pensava que isto era aqui Que caralho Não é nada A marca do cavalo não é nada É o Lamborghini Eu gostava de ter um Lamborghini Não é nada Ops Termópolis Dizem que não há como andar neste campo de batalha sem sujar os pés de sangue Foi aqui que Leônidas foi sepultada Se fechar seus olhos Você os escutará Seus últimos gritos de guerra Antes de todos aqueles valentes espartanos sucumbirem Suas vozes foram silenciadas naquele dia Mas sua história será cantada por uma eternidade Você não me trouxe aqui para falar sobre espartanos mortos O que pretende, Heródoto? A batalha das termópilas ainda ecoa em nossos corações Mas ficar aqui é senti-la nos ossos Não há nada aqui além de fantasmas Eu me preocupo com os vivos E impõe-la lança Minha lança? Por quê? Preciso saber uma coisa E não usa essa merda Minha lança Marafaza O jogo é pago, senhor Qualquer jogo que eu estou já aqui a jogar agora é pago E vai ser da Uplay que eu vou jogar os jogos E estou à espera do Breakpoint A ver se vem com boa qualidade E agora, eu vou deixar o que vocêasses E aí Para mim Eu vou fazer Marafaza E aí Vai lá R Liquil E aí E aí E aí Tudo seu . 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 Ah! Heródoto? Estou bem, estou bem. As histórias são verdadeiras. Esta é a lança de Leônidas. A lâmina do herói. Você sabia o que aconteceria? Eu não sabia, mas suspeitava. Há um lugar que eu havia me convencido de ser um sonho. Até agora. Uma estrutura peculiar na ilha de Andros. Formas misteriosas entalhadas em pedra. Diferente de tudo o que já vi. Você quer ir até Andros para me mostrar essas formas? Durante minhas viagens, ouvi rumores de uma antiga civilização. Um povo que veio antes. Sua lança e aquele lugar estão conectados. A lança despertou para você, Heródoto. Confio em você. Tente entender. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo a encontrar sua mãe. Eu juro. Mas primeiro temos que ir à ilha de Andros. Que foda-se o gajo é teimoso, cara. Ah bem, encontraste depois. Agora vamos fazer aqui as coisas que temos que fazer. O leão. Como é que está o leão? Como é que está o leão? Como é que está o leão? Bem-vindo a bordo do Andrasteia, Heródoto. Vai viajar conosco? Só uma pequena viagem. Qual viajar, qual caralho? Não vou viajar nada. Espera aí, meu bem. Pode que empatou um... Com boa vista. Empatou? Sim. Mentindo no currículo. Bandidos sitiados. Heródoto vai me ajudar a achar minha mãe. Oscar, a ajuda dos deuses. Botou Heródoto no seu caminho. Pôs a pôr no Herói. Já me fio. Estava aqui um leão. Despertou-me para saber que... Vocês sabem que o leão empatou um a um. No placar já se foi. E o meu placar foi com o caralho. Pus o Sporting a ganhar, fodeu. Pus o leão a ganhar e o leão já me fodeu. O que é isto? Isto já é para além. Caralho, onde é que é isto? Então... E qual é o objetivo? Você no meu. Eles agem de modos que não compreendemos. E tudo o que podemos fazer é seguir o caminho. E qual é o objetivo daquela mesma? Esta é a minha mater é que eu... Não tenho muita certeza, mas... Acho que pode ser a minha irmã. Sua irmã? Minha mater é que eu não... Nem me fale. Mas não se preocupe. Eu tenho uma águia, tu não tenho. Eu tenho uma águia. E a minha águia. Tu não tens, eu tenho. Esta é bonita. Bem. É linda, mas é minha. Primeiro, temos que ir até Andros. Para Andros, então. Temos que fazer algumas melhorias do meu navio se formos navegar para a guerra. O que quer dizer? Bem, ela é velha e talvez não esteja nas melhores das condições. Não podia ter dito isso antes de zarparmos. Por Poseidon, onde vamos conseguir os suprimentos? Meu pai me ensinou... Caralho, eu ainda estou em terra. Chegaste-o a discutir o quê? Felizmente, há muitos navios piratas nestas águas. Podemos amordá-los e saqueá-los. O que nós estamos esperando? Vamos caçar os piratas! Caralho, mas eu estou em terra, meu. Que conversa é esta, meu? What the fuck? E agora escolhi uma merda. Isto agora não dá nada com nada. Estou a escolher... Estou a escolher... Estou no fim da lista e não sei o que fazer. Foda-se... Isto, isto... Como é que eu melhoro isto? É só ir buscar recursos. Ah, isto também é... Que raio de merda de... Bem... Ah... Como é que eu... Isto falta dois de qualquer coisa, não é? Tenho tudo menos dois de qualquer coisa. Aqui tenho menos 80 e menos dois de qualquer coisa. Aqui tenho menos um de qualquer coisa. Aquilo que qualquer coisa já me está a foder. Ah... O gajo disse para eu melhorar aquilo, mas eu não tenho qualquer coisa. O que será aquela merda? Hum... Aquilo qualquer coisa é isto. Tabula... Ah... Por isso é que o gajo diz para eu procurar o tablet antigo. Há uma quest que é procurar o tablet antigo. Foda-se, rio-me. Ah... Foda-se, rio-me. Foda-se, rio-me. Foda-se, rio-me. Foda-se, rio-me. Marqueiros à frente! Vamos! Mais rápido! Não podemos ir mais rápido! Opa! Preparar para abordar comigo! Caralho, meu! O que é isto? Não! Agora está na hora do banho! Estou fodido com isto! Vamos! 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 Ele é um aventureiro! Vamos! 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 Há muito a fazer, e muitas incógnitas em nosso horizonte. Rápido! Baixem a savela! Temos preparados! Olha, barcos atenienses, são aqueles, caralho, mas eu já matei daqueles. Então, mas o... Esta merda disse que não sei o quê. Baixar a savela! Separar remo! Remadores, em posição! Preparar arcos! Caralho! Devagar! Devagar! Quero arqueiros! Agora! Prontos! Mais rápido! Marqueiros, é com vocês! E freio! E voltem, águas seguras! Vamos! Abordem esses malditos! Você vai me chato, meu irmão! E aí! E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, é que um caralho. O mar está bravo. Será que os barcos já contou um? Foda-se, é que isto está difícil, esta. Olha, já está, vês? Ontem, quer dizer, não deu azuis. Hoje já dá, vês? É que eu gosto. Devia que há dois, os gajos já me fozeram um. Os inimigos são próximos. Prepare-se. Comecem a remar. Arqueiros, prepara. Remadores, devagar. Arqueiros, as posições. Mais velocidade. Vamos em frente. Arqueiros, prepara. Arqueiros, prepara para atirar. Temos sorte que já é ilusivo. Prepare-se para abordar. Ao meu sinal. Ah, a abordar com o caralho. Afunda. Afunda essa merda, caralho. Então. Então. Arqueiros, prepara para atirar. Agora vou passar a afundar os barcos todos. O que é que é esta merda? Então. Oh, que caralho. Oh, meu. Foda-se, está na hora do banho agora. Oh, Deus. Olha, está a chover, caralho. É, perfum. De qual falar, caralho. Vamos já afundar aquela merda. É direito, vai. Não. Arqueiros, afundar essa merda. Vamos. Ai, agora está uma tempestade do caralho. Ai, eu não vejo um como. O gajo é um louco por água, caralho. Uma luta se aproxima. Preparem-se. Devagar. Devagar. Flecha. Avante. Arqueiros, prepara para atirar. Arriba. Aumentem a velocidade. Não podemos ir mais rápido, comandante. Arriba. Arriba. Dos qualquer não há nenhum. Foda-se, sério. Vai. Velocidade de remada. Não, não, caralho. Enganei-me. Enganei-me. Estava a acelerar e não é preciso acelerar. Já sei mandá-los atacar e tudo. Agora vamos lá ver aqui uma coisa. Isto aqui é o quê? Vamos lá aqui então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isto é já aqui, caralho. Vamos lá. 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 Ah, afinal não estavam todos. Agora eu tenho que fazer aqui o quê? Não estou a ver cá, é ninguém para assassinar, mas está bem. Bem, vamos à luta. Foda-se, já lá vem um que não estava... Foda-se, já lá vem. 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 O que você vê aí na sua área? Nem pense em perder o foco. Mas o que é que estava aqui vermelho que agora já não está? Ah, mas o que é que eu vim aqui fazer? Ai, meu caralho. Ah, mata o capitão. Queimo suprimentos e saquei o tesouro. Ok, vamos fazer essa merda toda. Saquear os tesouros. Onde é que está o resto dos tesouros? É ali? Não, ali não é. É ali, ok. Capitão anda ali, ok. Vai ver aqui uma coisa. Onde está a botar? Está aqui por cima de mim. E o capitão está ali. E aí Oh, shit. O que faz pouco barulho? IA o quê? Foda-se. É preciso tanto barulho. IA. Caralho. Olha o IA é que aquele gajo não sai dali. Isso é que é IA. Não deixas, meu. Não deixas. Não deixas. Não vale a pena. Malaca! Também é o Malaca, caralho. É só o quebrou. Malaca! Pela Konanx. Malaca! 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 Agora, já metámos o capitão. Falta saquear aquela merda. E herder aquilo ali. Vou saquear isto. E agora? Queimar aquela merda ali. Perdeste o olho. Quem é que foi caralho? O que é isto? Está certo, não é? Já está feito. Ainda falta um tesouro. Ah, foda-se. Não vais dizer que é aquele ali. Aquilo é em casa do... No Zão Pedro. Ou é já aqui? Não. Isto é em casa do Zão Pedro. Já, isto. Ou é nesta merda toda? Isto é em casa do Zão Pedro. Falta o tesouro. Vamos lá aqui. Ter a águia a trabalhar. Está ali o tesouro. O tesouro é aqui em cima. É bem, me parecia que aquele era longe demais. Foda-se. Vamos à pesca? Não, amigo. Não gosto de pesca nem só um bocadinho. Foda-se. Fui com os amigos à pesca várias vezes e não me conseguiram convencer. Foda-se. Estar a olhar para o caralho da cana. Uma carrada da time. Foda-se. E não pescar nada é pedido. Isto tudo está vermelho. Isto é para fazer merdas. Prometeu e o nascimento. Esta não estou a perceber. Mas deve ser engraçado. Local não descoberto. Foda-se. Estou-me a uma apetece a merda. O que é que se faz? Local não descoberto. Agora vamos sair daqui. Outro 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 Estás a falar de quê? Estás a ver algum jogo? Estás a ver alguma stream? Não deve ser esta, de certeza. Fala-se em pistolas e... Estás a ver outra stream ao mesmo tempo que esta. Em que mete pistolas e metralhadoras e... Estás a ver esta. Pois é. Pois é. Os homens de Lâmadi prometeu. Se ao menos Atena pudesse dar vida a eles. Vai virar comida de fogo. Vem aqui, Mitha. Está de vista. Não vou te derrotar. Eu vou te derrotar. E realmente os deles abandonaram-me rapidamente. O mais parecido que a pistola aqui é o arco, manda fogo e tudo, foda-se, foda-se, foda-se-me bem aqui, se tivesse a pistola dava uma coronhada do gajo, dava-lhe como uma coronhada o gajo podia. A única coisa aqui, a única coisa aqui que eu acho mal é fada, podia ser fada ou pai ou caralho, dizer pater. Pater, pater, what the fuck, o que é que é pater? Se tivesse uma pistola dava uma coronhada nos cornos, que o gajo até retava à mão. E quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro é para aderir melhor. Até mais... Ah, bem... Quatro vezes quatro é para ele se agarrar bem. Também não me vai ajudar muito na velocidade. Há bocado havia tantos bandidos, agora não há nenhum. Estão a dormir, vão acordar. Olha, já acordaram, vês? Está quieto, baixa-te. O que é isto aqui? Está quieto, baixa-te. O que isto aqui? O que? 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 é para sair daí foda-se por amor deus agora não o trapezismo a esta hora não sei lá o que é isto eu peguei de surpresa e mesmo assim tu está quieto está quieto está quieto isso é o caralho, tu ainda não percebeste ainda não ainda não percebeste foi não porque é que é que está quieto carregar o caralho não tinha mais nada que fazer quer andar a carregar com o gajo Boa, olha essa desconhecido, não é isso não é isso Foda-se tão Caralho, este gajo é bom meu Foda-se Este gajo é bom, faltou-se me dar porrada não é Carregar outra vez Onde é que está, escalem-se caralho Foda-se Não ajudam não caralho só fazem é barulho Os escravos ficam todos aliados sem conversares com eles Terminei de vez, maravilhoso este jogo Compro Compro Terminei duas vezes Conversar como? Isto não dá para conversar com os gajos Como é que eles ficam meus ali? Não dá para falar Malaca O que é aquilo ali? Ok Eu não queria mais ou menos se não estivesse acordado a tempo Eu preciso dos dois um alvo fácil e a morte o caralho que é que eu estou a fazer calma calma estou nervoso calma calma disseu eu garanto a ti que me desviei foda-se eu garanto a ti que me desviei filha da puta e não é que antes que se apague a vela eu garanto a ti que me desviei Não, caralho! Pá, foda-se a sério, meu irmão! É o caralho, até vou fazer aqui uma coleção, isto, então, vocês atacam ou não? Ou é preciso pedir a alguém por favor? Caralho! Não dá para conversar com escravos. Snake, tem que aprender a seguir. É capaz, é capaz, a gente vai ver, a gente vai ver aqui. Vai ver aqui. Vê se o rato pula chute, tem razão ou não. Ah, terminaste duas vezes e isso não existe. Eu aqui, skills, sem sequer vou usar, mas só para ver aí. Não. 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 isto é tudo por isto é tudo eu acho que está aqui, nem estava a ver onde é que está essa merda não existe Isso não existe, amigo. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Como é que foi? Eu morri, não é? Morri, já não sei o que eu estava a fazer. O Prometeu e o Nascimento da Humanidade. Isto é o quê? Mas isto já está feito. Prometeu e o Nascimento da Humanidade. Isto já nem devia estar... Bem, não interessa. Já nem devia estar vermelho, não é? Mas este também está vermelho. Mas este não está feito. Este também não. Ah, este era de outra cor. Bom, mas tem lá um visto que se foda. Isto aqui em cima é o quê? Foda-se! É área restrita para chamar um cavalo. Parai, é que estes gais agora mataram-me, por favor. Este gai vai morrer, caralho. Estes gais mataram-me, caralho. Isto vai morrer, meu. Então, isto é assim, não? Anda cá, caralho. Opa, estou bom no cavalo deste gai. Foda-se! O meu único que acabi comigo, foda-se! Quem é este? Foda-se! Uma espadeirada e eu fui logo ao chão, hein? Calma, meu. Foda-se! Como é que tu me acertaste a primária? Não, não. Ai, o caralho, hein? Estou-me a estour defender para quê? Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Caralho, mais aos cavalos, somente estão só aqui a fazer confusão aqui. Falou? Boa, boa. 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 Caralho! Continuo a dizer que levo o teu cavalo, foda-se, como ele nunca é vir comigo. Então eu faço tudo para o seu cavalo e o seu cavalo. Acho que isso não está errado. Ah, como uma mordida de cachorro. Entendi. Foda-se. A dor vai ir embora? Sabe, você precisa assustá-la pra longe. Se rugir como um leão, ela vai fugir. Muito bem. Agora vá pra casa. Você deve ser um médico. Sim, sou o Likão. Você deve ser um misteus. Veio pra se tratar? Isso depende. Vou ter que rugir pra você também? Às vezes o melhor remédio que posso dar aos pacientes é uma dose de esperança. Não precisa de cuidados, então. Minha saúde está ótima. Você parece forte e capaz de enfrentar tudo. Meus pacientes precisam de erva de mandrágora. Sei que elas crescem perto de um córrego. A sudeste daqui. Teria tempo pra acolhê-las? Duras demais. Há uma alcateia de lobos descansando perto do córrego. Seu serviço será bem recompensado. Você sabe como falar com um misteus. Isso é tudo o que deseja? Ervas de mandrágora? Por hora, traga-as para mim e eu as encaminharei aos meus pacientes. Depois veremos. Trarei as ervas pra você. Elas crescem a sudeste daqui, não é? Sim. Perto de um córrego, a nordeste de Kira. As flores ainda não desabrocharam. Mas as folhas são de um característico verde-cinza. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estas devem ser as ervas que Licão quer. Caralho, alguém não vê um caralho. Já devo ter ervas de mandrágora suficientes. Hora de voltar ao médico. Está bem, pronto. Santurça. 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 O cavalo dos outros fica sempre cá, o meu vai com os porcos. Foda-se a sério. Foda-se a sério. O meu cavalo já foi embora outra vez, foda-se. Foda-se a sério. Ele é um bom garoto. Sim, sem dúvida. Foda-se a sério. Foda-se a sério. Foda-se a sério. Foda-se a sério. Exato. Foda-se a sério. 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 E aí Você viu alguma coisa estranha acontecendo por aqui? Bem, se é estranho bandidos tomarem a fazenda da minha prima Sim, o que eles fizeram? Vê a ela uma vantagem inicial Ela não pode mais voltar Eles se estabeleceram lá, estão armados e são perigosos Interessante Onde fica a fazenda? Não muito longe a oeste daqui Mas eu não mexeria com aqueles bandidos Agradeço pelo aviso Praxeteia foi raptada e levada para uma fazenda a oeste daqui Os bandidos foram pagos para entregá-la à vida Obrigado por ter descoberto isso, Alexios Não sou idiota, Lical Sua irmã botou Praxeteia em grande perigo E você tem me perguntado sobre assassinatos Quer que eu tire a vida dela? Não Precisa ser eu Eu tenho que matá-la Ela é sua avó E você não é um assassino Deveria pensar melhor sobre isso Ela é minha responsabilidade Não quero que ela sofra Por isso que eu lhe pedi mandrágora Ela é analgésica Mas, por hora, você poderia ir deter os bandidos na fazenda? Acho que não consigo enfrentar todo sozinho Vamos encontrar Praxeteia Obrigado, Alexios Você disse que a fazenda fica a oeste Nos vemos lá Por favor, vá na frente e liberte Praxeteia Eu irei depois Vamos lá Vamos lá Aquela deve ser a fazenda onde a Praxiteia está sendo mantida Ela Ela, 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 eu sou maluco, ou caralho, ela, 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 ela. Caralho, quem é que fez esta, Eles estão a olhar para este, que eles estão a olhar para aquele, para o papel, que ele vai ficar sozinho. Não deve ser nada. Não deve ser nada. Eu já te libero, tá bem? Só que eu libero, depois não sei para onde é que vais. E matas-te e o caralho. Bem, vamos lá embora então. Olha, a saída é por aqui, tá? Não levava-te a cavalo, quem preferes ir a pé? Obrigada por ter me salvado, criança. Não me agradeça, voz de Apolo. Ou será que suas palavras eram de outra pessoa? Então você conheceu meu neto. Tem razão, eu menti para todos. Sinto muito. Os deuses já deveriam ter me matado a essa altura. Em vez disso, me fizeram viver com meu remorso. Ela falou com você? Foi ela, a oráculo, que causou a ruína da sua família? Sinto muito pelo que fiz. Eu aceito minha punição. Mas por favor, não deixe meu neto me matar. Lhikão é um bom homem, um curandeiro. Isso acabaria com ele. Não. Ela é minha responsabilidade. Devo ser eu a matá-la. Já matei gente suficiente para saber que a violência não leva a nada. É melhor seguir adiante e aproveitar ao máximo a vida que os deuses nos deram. Seguir adiante? Mas pra que se té arruinou a sua família? Ela é inofensiva agora. Matá-la por vingança não vai mudar o que aconteceu. Além disso, você não tinha dito algo sobre esperança? Obrigada por sua misericórdia. Prometo que usarei o resto dos meus dias para o bem. Tem razão, Alexios. Eu posso não conseguir perdoar minha avó, não de imediato. Mas ela pode seguir com a sua vida e eu sigo com a minha. Acho que você tomou a decisão certa, Lhikão. Como você consegue... decidir quem vive ou morre? Como você consegue, Lhikão? Todas aquelas vidas dependendo de você. Precisando de curas, de bondade. Eu... Eu acho que preciso de você, Alexios. Não pra matar alguém ou encontrar algo. Apenas fique comigo. Não entendo de curas, mas acho que você passou por muita coisa, Lhikão. Não precisa de um Místius na sua vida. Volte para casa e seja o médico que deve ser. Agora, o que é que temos aqui? Temos... Temos... Temos a merda. Temos... 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 Vamos lá. 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 e acabou então aí eu não tenho dinheiro para eu não acabei nada para mim eu não tenho dinheiro o foda-se o gajo leva a boeda aqui eu não tenho dinheiro são tesos do caralho e eu não tenho dinheiro e está quatro mil e tal a 4.000 aí está pirou por que eu não estou preparado para o porco para lá morrer e não sei o caralho eu vou ali ver o que é que ela é e eu não sei não sei o caralho não sei o caralho e aí e aí e aí e aí vamos por aqui e aí 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 o e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 1 So 1 1 o que é a soldado leve o detalhes a soldado leve é a primeira vez que me aparece também bem agora aquilo ali é o que é aquele gajo vamos ver o que é aquele gajo não posso chamá-lo, ele está mesmo aqui oh lá, desta vez não te foste embora que bom Alexios, não o vejo desde que você me levou às ruínas de Odisseu Odessa, você se lembra? claro que sim, você me disse para ficar com a minha família parece que está fazendo isso não por opção, você me perguntou se eu gostaria de ser lembrada ou de ser feliz, bem, cuidar do meu pai doente não me faz feliz alegre-se de ter uma família para cuidar falou quem pode viajar e construir uma reputação para si ninguém sabe quem sou eu se não gosta da situação, faça algo a respeito não até meu pai melhorar preciso arranjar algumas coisas para ele talvez você possa me ajudar não se preocupe, eu vim ajudar do que precisa de algumas ervas do vácuo e lelex aqui perto também preciso de um preparado do mercado para combinar com as ervas um comerçante o deixou reservado para mim seu pater está tão doente que você não pode ir pegar sozinha? sou a filha única dele prefiro ficar ao seu lado, caso ele piore sabe o que há de errado com ele? não, só sei que ele não melhora o preparado e as ervas que preciso talvez ajudem com a dor, ao menos sabe o que há de errado com ele? não, só sei que ele não melhora o preparado e as ervas que preciso talvez ajudem com a dor, ao menos agora eu quero ir roubar aquela merda como assim? já rastreei tudo ok, a merda aqui não percebiu o que é aqui o que é que se passa ali? vamos, vamos alma essas são as ervas que Odessa pediu estou a rastrear a missão mas isto não dá nada hum 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 bem, vou buscar a coisa aonde foda-se só aqui hum depois vou roubar aquela cabeça de coisa Deve ser o comerciante que Odessa mencionou Avise seus amigos, avise sua família As melhores mercadorias que Drakmas podem comprar Até mercenários como você vão gostar Odessa me enviou Ah, é claro Doce garota, queria que tivesse vindo pessoalmente Isso é para o pai dela, suponho Deixe o pagamento e depois pode seguir seu rumo Odessa me disse que pagaria depois Eu não dou mercadorias de graça Não precisa dar Ela disse que pagaria até mais pela sua ajuda Está bem Mas só porque é para ela Diga para passar aqui logo Porra, que bolinho meu, não te vas embora Trouxe as duas bolitas Fica Você vai virar retalho Porra, isso que que aconteceu aqui Esses homens trabalham para o líder de Megaris Parece que Odessa andou causando problemas E eles também estão querendo a propriedade do Pater dela O Pater é que não me entrou na cabeça E quantas ervas iam preparado? Você foi pegá-los, não é? É com isso que está preocupada? Acabaram de nos atacar Você ainda não se acostumou com essas coisas? Bandidos não faltam nessas terras O que dizia a carta que estava lendo? Que eles estavam atrás só de você Não de mim Não posso acreditar Parece que tem a ver com a propriedade do seu Pater Devem querer se livrar dele e de você para ficarem com ela Eu podia ter morrido Sem ter reputação nenhuma Eu não teria valido coisa alguma Coitada Ainda bem que consegui voltar a tempo Agradeço por ser vindo E agora? Claramente há mais coisas em jogo do que você havia medido Não pensei que você seria envolvido Mas agora que foi Eu posso lhe provar que sou eu a vítima Ótimo Pronto para descobrir a verdade sobre o que está vendo? Sempre Sabia que estaria Você já acredita que eles estão atrás de mim? Está certo Quero ter provas que mostrem o porquê A verdade sempre aparece Vai aparecer E então finalmente poderei seguir os passos de Odisseus Contanto que sua busca por glória jamais termine Seu nome será lembrado Talvez eles cantem o seu nome também nas músicas que farão sobre mim Se quer saber a verdade, precisamos de uma pista E quanto ao bilhete que você achou? Do líder de Megares? Ele está planejando algo Se há provas de que ele avisa Devem estar na casa dele Posso ir olhar Você faria isso por mim? Encontraria a prova que deseja Ótimo Quero essa história toda resolvida Voltarei com provas Sejam elas o que forem Eu devia ir à casa do líder Para descobrir o que está acontecendo Não Agora vou ali O que é roubar estes gajos Preciso cuidar um de piso por aqui Eu quero roubar esta merda Seja lá o que for Foda-se mesmo há bocado Eu só preciso destes Não preciso de mais Caralho, o que é que está aqui que o gajo não consegue? Ok, não consegues, não consegues É este E aqui há boi Hein, o que é aquilo? Aquilo é um gajo O que é que Aquela merda está a andar? O que é que Estavas a ver aqui Que agora não vês? Chega, foda-se Vamos lá Vamos matar aquele gajo Não sei quem é Mas o que é que se for Queres partilhar um bocadinho do meu chocolate? Hã? Queres partilhar um bocadinho do meu chocolate? Partilhar chocolate, claro Não é de menta, rapazão Que eu não como chocolate Não como chocolate de menta Não, é chocolate de menta Isso bem Não é de menta Eu preciso agradecer Um troll O que é isso? 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 e já o jogo é fixe o jogo é fixe mas é assim se eu tivesse pronto a nível da história e tal quem quiser seguir a história portanto é bem bacana agora se fosse para estar a jogá-los todos seguidos quem sabe é cansava mesmo e aí Não, não é? Não, mais. quem gosta de mitologia grega então isto é um espetáculo é mesmo um espetáculo e quem gosta faz mesmo as missõezinhas todas se existem provas devem estar terei que ter cuidado este lugar é altamente protegido o que é o que é o que é o que é? o que é o que é o que é? o que é o que é? f***-se olha e aqui f***-se achaste aqui alguma coisa, isso é que é interessante, agora lá em casa do caralho é que tu te foda-se, foda-se tenho que fazer o quê? Encontre pistas que liguem ao líder, ok ia com o caralho, isto é só gajos bem é, isto é só gajos com gandar, acabou isso este aqui carrego, porque o caralho isto é o que faz eles terem flores muito altas se eles tivessem as flores mais baixinhas, eles viam os gajos usam flores altas para caneca ou não? agora, porque é que isto é vermelho? isso é que eu ainda não percebi o vermelho não posso roubar quem é que viu caneca? ok, é que a pessoa que é que foram todos para ali, caralho 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 foda-se, caralho um pretendente de Odessa morreu misteriosamente pouco tempo após conhecê-la e este é eu preciso de drachmas para melhorar o meu equipamento e preciso é tens aí drachmas, diz meu essa puta da tua mãe cala-te, caralho escorres do teu pai, meu cabrão não pega lá no gajo bora olha vai devagarinho mete-o aí na banheira aí na banheira não 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 consegues mete-o na banheira não esta carta alega que Odessa contratou outros mercenários por que será? o líder de Megares tentou arranjar um casamento para Odessa parece um jeito fácil de tomar a propriedade do Patertella parece um jeito fácil de tomar a propriedade do Patertella então já não há mais já está aqui esta carta menciona a propriedade de Odessa e como é crucial que eles a obtenham custe o que custar falta essa está aqui no ouvir ok mmm calma kilo mục��� � 1943 Encontra Aini Mag Mostra essa merda que não sei o que Não é aquela merda ali Sim É que aini Mago estrae coqueira Aini Mago estrae coqueira Aini Mago estrae coqueira Eu acho que já achei o bastante, melhor voltar até o Odessa. Fogo, vai! oi otários o cavalo podia correr logo um bocadinho mais de pressa cuidao com nestes está difícil determinar se s ok você politol e com bós notícia ainda não sei se são boas o freelancato Eu encontrei duas provas de que eles estão atrás de você. Perfeito. Quais são os motivos? Um é devido à fortuna da sua família. O outro tem a ver com um casamento arranjado. Provas mais que suficientes de que sou a vítima aqui. Você contratou outros mercenários? Ah, só para umas tarefas pequenas aqui e ali. Eles sempre são úteis para uma coisa ou outra. Um homem com quem você se casaria foi morto de repente. Ele deve ter sido morto pelas mesmas pessoas que querem me matar. Depois de tudo o que descobri, eu sei a verdade. E a verdade é? Você começou tudo isso. Eles não a querem morta por causa da fortuna da sua família. Você só está se fazendo de vítima. Acho que até o homem com quem você deveria se casar foi morto pelo mercenário que você contratou. Eu pedi para você me ajudar, não me acusar. Você devia ter trazido a verdade que me permitiria começar minha jornada. Relaxe. Você logo a começará. Minha vida está sendo desperdiçada neste lugar. Muita coisa pode acontecer em pouco tempo. Acredite. Então é isso. Acho que não há mais nada a ser feito. Não precisa ser um adeus. Entre para minha tripulação. Depois de ficar contra mim e dizer que a culpa era minha? Você merecia, mas ainda assim quase me fez acreditar que era totalmente inocente. Achei impressionante. Obrigada. Eu acho. Além disso, seu pater deve ficar bem agora que você tem provas de que eles queriam vocês dois fora de cena. Duvido que ousassem atacá-lo na sua ausência. Então, o que me diz? Ah, está bem. O que mais eu posso fazer? Assim que se fala. O que mais eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro. Agora tenho aquela merda. As placas de não sei o que. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. 4 mil e tal. Isto é onde? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Venho por aqui a fora. E vou lá, ok. Isto é o que mesmo? Cozou-se que isto é nível 18. As filhas da puta, meu. Caramba, porco de um cabrão. Não tenho dinheiro. Preciso de dinheiro. Este gajo está um grande atridente. Nível 30, pois. Este é melhor. Eu me lá meter com ele. Este é nível 15. Se calhar também é melhor. Espera aí. Bem. Agora está quieto. Espera aí. Vou, vou, vou. Foda-se. Vou, vou. Não vou a lado nenhum. Isto. Ah, dá para fazer viagem rápida para o meu barco. Não sabia. Ah, sim. É mais rápido. Ah, dá para fazer viagem rápida para o meu barco. Foda-se. O que é que se passa aqui? Vai. Vai. Olha ali um azulinho, caralho. Vamos fazer aquele azulinho. Bem, este é mais azul que o azul. Mas o que era é aquele ali. Levantar a savela. Seguiram, mar aberto. Levantar. Preparar! Rápido! Mais velocidade! Avante! Remadores, vem! Mais rápido! Mais velocidade! Aumentem a velocidade! Em frente! Fale! Fogo! Vamos! Sai dos perigos do fogo! Em frente! Comandante, precisamos de proteger ou sair do caminho. Agora! Marqueiros, as posições! Avante! Flecha! Vamos! Vamos! Mais velocidade! Preparar para atirar! Sultar! Arqueiros! Nada para se preocupar, Arca. Arqueiros! Preparar! Peguem ele! Aumentem a velocidade! Soltem as velas! Andem-more! Olá, Deus! Iamos só lutar com um. Tivemos que lutar com o Boés, meu. Calma, isto é por onde mesmo? Calma! Deixa-me lá ver que eu estou perdido, caralho. Isto é por onde mesmo? É pá, isto é pela direita, caralho. Tem lá calma, meu. Menos velocidade agora. Mais chapela! Tui, estamos lá. Vou ter que ver o que você tem. Tão, eu vou ter que ver. Tô, eu vou ter que ver. O que eu estou descogeando? Tão, eu vou ter que ver. Tão, eu vou ter que ver. Em posição! Reduzir a velocidade. Mais rápido! Pronto! Mais remos! Mantenham a velocidade. Vamos atingir os fogos! Os treinadores se emitem. Mais devagar, agora! Foi um ataque perfeito! Acho que eles não conseguem levar mais rápido. Aumentem a velocidade. Preparar arcos! Apenas conduziu nossas flechas. Desacelera aí o navio! Cheguiram! Mara aberto! Baixar a vela! Pera, 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 pera! Velocidade máxima! Vamos mostrar a eles o que somos feitos! Arqueiros, é com vocês! Em frente! Mais rápido! Estamos a toda velocidade! Descarar! Descarar! Comandante, deus remadores um tempo! Arqueiros, adiante! Estão vindo para tudo de nós! Mais velocidade! Vamos agora! Comandante, o remador não consegue bater o ritmo! Em frente! Avante! Tem alguma coisa flutuando lá! Podemos recolher! Mais velocidade! Recolham nossos remos! Preparar os remos! Remadores, vem! Estabele-se sua mira! Agora! Cuidado! Estão tentando nos abertar! Marqueiros, preparem-se! Menos velocidade! Descarregarem! Marqueiros, preparar! Aumentem a velocidade! Descarregarem! Marqueiros, preparar! 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 Maratona fica à frente. Maratona. Sabe, a batalha onde um bunhado de atenienses afastou a primeira invasão pétrica? O grande Temístocris? O rei Dário da Pérsia? Não sei, é certo. O local onde o grande Teseu matou o feroz touro de Creta. Ah, esta maratona? Ah, vocês não sabem nada. Uma luta se aproxima... Não, caralho, deixe-me ir. Olha... Pissar a vela. ITENS POR AQUI! Mais rápido! É impossível manter essa vela. Em frente! Alguém apague esse fogo! 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 Estavas a pensar em jogar assim... O jogo é bacana! Não é fácil! Estou a jogar em modo normal! Alguém apague esse fogo! 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 Alguém apague? Alguém apague esse fogo! Porra, mesmo agora me fiz as flechas, meu Caranho Depois tem o modo de equipares o personagem De evoluires as armas, evoluires as armaduras Isto é uma porta Nunca vi nada parecido antes Como faço para entrar? Mas será que... Quem está aí? Apareça! A hesitação apenas acelera A morte, eu sei, Mater Sua forma está melhorando A sua determinação é grande Mas você não está agindo Mas eu ia agir Eu sei Mas são os momentos nesse interim que decidem tudo Sua vez A lança de Leônidas Você já está crescendo A lança do meu pai impõe um certo fardo, mas... Você está pronto Senti alguma coisa É? Esta lança Ela tem magia Ela é imbuída de um poder muito antigo De uma linhagem de heróis incríveis A mesma linhagem a qual eu e você pertencemos e a nossa família Todos nós? Pense em Leônidas Ele tinha grande coragem E fez um grande sacrifício Você tem o sangue dele E a força que ele possuía Nós sentimos certas coisas acontecendo ao nosso redor Esse é o dom da nossa família Mas nem todos compreendem isso Alguns veem o poder que temos e querem tomá-lo apenas para si mesmos Eles tentarão tirá-lo de nós Não vou permitir Eu sei Você é um guerreiro Se continuarmos seguindo Sempre em frente Nós somos intocáveis Tempestade a caminho Então talvez devamos ir adiante agora Pois é, meu caro amigo Se jogarmos, acho que não perdes nada E se chegarmos em modo explorador Eu não, a esqueci Então ainda pior Estás fudido Não era mais fácil a abertescesa? Oh, um caneco Já estamos entalados Dá para chamar aqui o cavalo Como que um lugar como esse existe? Não, o cavalo não tem Foda-se Isto existe mesmo Alguém sabe dizer se isto existe mesmo Como eu poderia explicar isso para alguém como o Marcos? Caralho, aquela marca ali Não está usada não Não há dracmas Preciso de dracmas Tem alguma coisa brilhando lá Não há que esperar Não há dobry Se fica Moral Tome Não há 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 Se não há Forja acionada, sincronizando a cronicidade da transmissão, contato estabelecido. A sério? Isto é muito avançado para o nosso tempo, que fosse sempre aqui dos momentos, o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu estou aqui para conversar, se estiver sentindo confusão do ânimos. Sempre a psicóloga. Vou esticar as pernas. Que pena que não temos acesso ao ginásio da Bistergo Mais, né? A mensalidade custava muito. A mensalidade é cara. Olha aqui coisas para gamar. Ah, não é? Fascinante. Leila, consegue acreditar que estamos conhecendo o Heródoto? Consigo. Ele não para de falar. Poderia te ajudar com alguma coisa? Deixarei você trabalhar. Se precisar de alguma coisa, só me avise. A coisa, se quem gostar de mitologia grega, tem aqui muita treta. O que é isto? E aí, a mitologia grega. O que é isto? 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 Isso é ? Então, tá bem. Era um macaquinho. Tem certeza de que quer voltar para o ânimos agora? Tem a impressão de que vai ficar lá por um longo tempo. não, ainda tenho coisas a fazer aqui, o que que eu tenho a fazer aqui? não tenho nada para fazer aí minha lança está mais forte, o culto não tem chance não, ainda tenho nada para fazer aqui, o culto não tem chance não, ainda tenho nada para fazer aqui, o culto não tem chance foda-se pois fazem um gajo andar para caralho, isto não podia ser logo à entrada, nós também será que Leônidas sabia deste lugar? para de conversar você é fácil de rastrear você veio sozinha? você está bem? Cassandra, você está viva? não me toque deixa disso irmãzinha, você precisa me contar tudo, o que aconteceu com você eu não tenho que te contar nada, não te conheço bom, eu te conheço, ah, mas não importa, temos coisas mais importantes para discutir realmente? como aquele truque que fez com o artefato? chamou minha atenção, se é o que você queria o que? o artefato mostrou a verdade, somos família e nós saímos vivos de Esparta sim, e mostrou a verdade, confirmou o que eu sempre soube você me julgou da porra de uma montanha se você achar isso mesmo, Cassandra, você deve ter batido a cabeça durante a queda eu ouvi a história, e não foi de um mentiroso e nunca me chame de Cassandra certo, Demos sobre ela, eu não sei é uma seme deusa adorada e temida pelo culto e por todo o mundo grego então, por que seguir o culto? você não estava prestando atenção? eles é que me seguem então, faça você uma escolha, ajude a achar nossa mater nossa reconciliação não me interessa só quero saber o que pensa que está fazendo o mesmo que o seu culto procuro por Mirini nossa mãe não precisam dela seus cultistas não concordam ela é o próximo alvo deles se eles caçarem ela será para matá-la mas se você não sabe onde ela está então ela o abandonou também que triste mesmo tendo sido abandonados sobrevivemos as coisas podem voltar a ser como antes se acharmos o culto não se interessa por sentimentalismo ou família a única meta é controlar se eles querem todos nós um eles já não precisam procurar eu matei Nicolaus mas aí está você bancando certinho na verdade não é diferente de mim tanto faz o que você pensa vou achar Mirini faça o que é certo venha comigo o que? podemos encontrá-la juntos você poderia me ajudar você acha que a amizade é a solução? correr feito crianças perdidas atrás da querida máfia? você é fraco é responsabilidade não fraqueza não vou desistir da minha família só por rancor responsabilidade? está se achando demais o culto tem um plano e alguém como você não é capaz de interferir capturar sua própria mãe não basta para eles? não somos raptores somos políticos aqueles que não estão conosco estão contra nós e eles pagarão por esse erro como eu? como você ouve dizer que você irá a Atenas quando for diga a Péricles e a sua escória elitista que eles serão os próximos já passaste a história foda-se mas vou para ver a história toda boa noite boa noite porque você vive você lançou isso sobre ela e sobre si o culto é poderoso mas eles são mortais tem o sangue dos deuses e acham que você tem também mas eles vão ver como estão enganados você sabe que irei atrás do culto você viu quanto somos viu do que sou capaz e mesmo assim acha que tem alguma chance você verá então nossa coragem é de família você diz que tem o mesmo sangue então vejamos do que é capaz boas dark frame boas well veja do que é que faz estou indo não antes de eu te machucar não antes de eu te abraçar quando é que vais de férias agora quando é que vou de férias não tenho férias são desgraçados saudades do que ainda não vivemos saudades do que ainda não vivemos isso é um bocado errado não? não achas que é um bocado errado? não é um bocado errado? é erradíssimo não sabe se é mas eu sei que é não é não é não é Se eu me lembro da nossa vitória no Apex, epá, é sim, eu lembro-me de algumas delas, sim, mas... Eu tenho que ir para o barco porquê, mas o Apex continua a ser muito a tiro. O Apex continua a ser muito a tiro e continua a ser muita sorte e continua... Não quer dizer que não se tenha que saber jogar também, mas... Epá... E então, a lenda era verdadeira? Foi magnífico? O que houve com você e com sua lança? Devagar, Heródoto. Minha lança está mais forte. Posso sentir. Você tinha razão. Há algum tipo de artefato lá. Ele me mostrou uma visão. De mim e da minha mãe. Então, a antiga civilização é real. Alexios, você não faz ideia do poder que possui. Todo ele concentrado na lança de Leônidas. Isso não é tudo. Demos me seguiu até aqui. O culto já está agindo. Ela mesma disse. Eles estão vindo atrás de nós. Da minha família. De Péricles. Se ela lhe disse isso, não seria uma armadilha? Não importa. Temos que chegar em Atenas, avisar Péricles e temos que encontrar minha mãe antes que eles o façam. Sim, sim, sim. Está no máximo. A única coisa que não está no máximo é as sombras. Coisa que não... Estava a me apetecer e matar aquele ali. Já que aqui estou, não é? Não acham que eu fazia bem ir ali... Vamos arpar. Seja bem-vindo, comandante. Itens úteis por perto. Vamos recolher. Não tem as velas. Levantar essa vela. Velas agora. Está ali outra. Aonde estou por lá. Ah, isto é estes caralhos que eu ando a caçar. Hum, ok. Remadores, em posição. Menos velocidade agora. Vamos esperar você, comandante. Não, 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 não. Vou tentar ficar fora de vista. Agora bem, temos um, dois, tudo 14, não é, 14, 14, 14, 14, 14, 14, eu tenho 14, está tudo empatado, 14 a 14. O mundo está melhor sem você. O quê? Eu só não percebi, porquê que ele não me atacou? Foda-se! Caralho, até pus músico, como é que eu fiz isto? F1? Como é que eu fui ao F1, cara? Calma-me, pá, que eu ando aqui a carregar em botão e nem sei o que é que faz. Não vai demorar agora. Oi, já é da couve. Não vai demorar. Foda-se, caralho! O outro não dá para saquear, não é este? Caralho, baixa-te, meu! Não tens a mala? Nem eu! Também não venho aqui para trazer malas... Ora é só soltar os três prisioneiros, correto! Calma! Não, não tem que ir ninguém! Foi tudo embora, foi tudo feio! Como é que sabes o meu nome? Condracmas, pagas Condracmas! E tu, onde é que é a saída desta merda? O que é isto? Foda-se, isto é o porco outra vez, não é? O que é que ele já vai ligar? Isto tem que matar não sei quando... Com bastões, eu quero... Vem que é assim melhor a lança... Mas eu já me durei a lança, mas... Wtf... ... 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 A viagem rápida. Ah, foda-se, eles não podiam ter posto aquela merda aqui mais perto, o gajo é obrigado a andar esta merda toda, nem o cavalo aqui pode entrar, nem o caralho, não tem autorização. Epa, que palhaçada mesmo, mas eu já tive aqui, está-me a mandar aqui outra vez. Forja acionada, sincronizando cronicidade da transmissão, contato estabelecido. Já deve ter uma lança, que foda-se, onde é que está a lança? É nesse, onde é que está a lança? A lança será estas habilidades. Ok. Há aqui muita merda que não uso. Vamos lá aqui ver uma coisa. Por exemplo, eu não tenho estado a usar isto. Não, vou remover, foda-se. Tenho estado a usar isto. Ah, mas isto pode ficar. O que é que é que é que é que é a saída, que eu já não sei onde é que é a saída, já estou tudo baralhado. Olá, João, está tudo bem? João, está tudo baralhado. João, está tudo baralhado. Eu acho muito estúpido terem que fazer a gente andar esta merda. Isto é para passar o tempo, oh caralho, foda-se. Isto não dá para eu meter o mapa daqui e fazer assim. O que é isto? Seu alvo está 31 níveis acima. Seu alvo, afinal não é preciso andar isto tudo. Só é preciso entrar a sair, acho que não é preciso. Afinal. Calma, calma, calma rapazes, não se excitem porque eu não sei o que é que tenho que fazer ainda. Agora, matar o porco ainda não é opção. Isto diz para eu, eu não vou fazer esta, eu vou fazendo conforme a puta que pariu. A lança deste gajo, vamos fazer esta, contrato no mar. Isto vai-se fazendo. Vamos lá ver se já dá para melhorar o casco do meu navio. Não. Não tenho dracmas suficientes. Tenho 738, ok. Não, tenho 737. O que é que me dá ali 738? Tenho que trazer, deve ser o que falta. Já, é o que falta. Não, até falta mais, não sei porquê diz, falta 700, mas tudo bem. Parceirinhos, ainda não é isso. Portanto, isto não dá, não é? Para completar todos os objetivos dos acampamentos de bandidos. Quais acampamentos, meu? Isto é o quê? Mas quais acampamentos, meu? Amém. Isto será acampamento, campo, batalha, não? O que é que é os acampamentos? Vamos ver se esta merda é acampamento, seu caralho. Sim, meu lindo, depois vamos ali, agora vamos aqui ver o que é isto, vamos ali, ah! Está bem, nunca tinha saltado para aqui, o que é isto? Matar outra Místios sempre paga muito bem! Desculpa, desculpa, não, 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 nada disso, nada disso. Desculpa, 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 desculpa Foda-se Iá meu Iá meu Isto ali não serveu de nada Isto é a mesma coisa Que andar a brincar Aos totozinhos Carregar Não tinha mais nada que fazer Quero carregar com isto Estás a ver O que é que está aqui a passar Também queres Não sei Aqui Foda-se Foste meter num sítio Logo não andavas Caralho Foda-se Cavalo de um caralho Estás a emberrar comigo Vocês são um espetáculo Vocês são um animal mais dócil Ao cima da terra Acampamento Isto é um acampamento E é militar Foda-se Eles são boias Meu Completo todos os objetivos Foda-se Isto são boias Não tem mais nada Não tem mais nada A gente Não Sai fora Eles são Isto é aqui Põe por trás É melhor ninguém me ver É melhor ninguém me ver Diz-se sempre essa merda Olha eles meteram aqui uns pauzinhos Diz-se sempre essa merda Eles acabam sem poder a gente Foda-se Não há nenhum buraco na cerca Caralho Há cercas sem buracos Mas esta Esta não Não tem mais nada O que é isso? Você morre rapidinho Foda-se filho da puta tens os olhos de falcão cabrão Calma Caralho tem cães e tudo Tchau até logo Olha baixa estou filha da puta Os gás estão a perrar de uns com os outros Ai aquilo não é um cão caralho Aquilo era um leopardo Ou o que era aquela mesmo Uma lioa Aquilo era um leopardo Uma lioa O que será matar? É um objectivo Foda-se tu és duro como o caralho Vou te contar Eu paro de correr Tu paras a mandar flechas tá? Tu paras a mandar flechas Não 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 Caralho não Foda-se Ai agora Foda-se Agora tenho este Oh que caralho Não Eu não acredito Vais matar com a merda de uma flecha Oh cavalo do caralho Vais mas é Vais mas é Depois de eu me ver livre daquele flecheiro do caralho Ah não posso porque aquele flecheiro é forte Tenho de fazer a ti primeiro Ah boa 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 Também tens flechas Tens flechas caralho Boa Tá azar do caralho Da minha não me queima nada Foda-se É sério Caralho Por que é que esta merda não manda Filha da puta do flecheiro Como é que ele Consegue ver lá de baixo caralho Tu ta foda Eu vou te foda todo caralho Aceite a sua morte Eu aceito Toma lá a recompensa caralho Acabou 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 Ah não falta-me um tesouro, é por isso que isto se calhar não está feito. É isso. Não deu para ali, então se não é este será aquela merda, ai meu capacete. Não, 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 não. Isto é um campo da batalha, não tem nada a ver com as então. Por que é que ele não contou, caralho? Z, seguir estrada. Vamos por aqui. Yeah, deve ser. Ok, não, fuziu. Será isto? Será isto? Onde é que eu estou? Será aquilo, quer dizer, estive ao pé daquela merda. Vou ver se é isto. Vamos, vamos, vamos para onde? Hã? Carinha. Esta merda vai para cima, caralho. Ela. Vá lá, caralho, foda-se a sério. Não subires aqui, é como a outra, agora. É que não sobes mesmo, a puta que pariu, também. Mas não sobes um, caralho, tu. Olha-se. És um cavalo de linha reta, caralho. Muito a foder. Vá lá para aqui, ó. Agora. Anda. e para o urso foda-se sério e queres morrer o mato caralho e montado no meu cavalo alado vai lá porrada que atendas lado está satisfeito? Estavas quieto, eu passava na boa foda-se outro não, caralho Preciso cuidar para que não me vejam O meu cavalo de lado não é lado, é lado Tá, 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 são tantos que até faz... O que é que tu estás a ver aqui que eu não vejo? O que é que foda-se? Ah, tens ali uma caverna... Aqui há como caralho que é isto? Ah, bem, isto... Isto só é estes gajos, não é? Só e não são poucos Ok Eu estou aqui... Estou aqui, estou muito bem O que está acontecendo ali? O que é que eu tenho que fazer aqui, mano? Mato o líder dos bandidos e sequei o tesouro, só isso? Não O líder não é este? Não O líder... Este está a pesca Este já pescou tudo O líder é aquele cabrão Então, é... Você está mesmo Doña uá... Caralho... Grãέdua que é sua Fazio meu Eu teklo Acho que foi aleşí Minha terra, mano. Atacar, atacar o quê? Caralho. Caralho. Precisas dessa malta toda? Está quieto. Ui. 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 Você é o mais forte do que eu vencer. Filha da puta. Como ainda está de pé? Eu não quero carregar isso. Esse gajo é pesado como mó caralho. Ele não tem nada para eu saquear. Não quer nada. Tu é as maricas mais para mim, caralho. Foda-se. Estás a brincar. Isso. Dá-me um encontrãozinho. Está quieto. Mais a merda do veneno. Tu. O que é que tu queres? 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 Boa. Boa, bom encontrão. Boa. Sabes dar encontrões. Agora é que ouvi. Precisa de arachmans. tem as drachmas para mim caralho meu sobe isso foda-se punha neta da mer eu vi que ias acabar rápido comigo, eu vi logo isso eu vi logo tu ias acabar rápido, eu quero é a drachmas, drachmas, vai cá drachmas e deixa de treta calma, falta o tesouro, não é? a águia por amor, não me digas que o tesouro é aquele ali vê lá se há aqui algum tesouro águia, ah está aqui, não, está aqui aonde? será que o tesouro é este? a entrada era aonde? olha, estou virado para aquele lado, caralho, estás a ver? ó águia do caralho, também mas a entrada era aonde mesmo? o que é aquilo ali? a entrada é ali ok a entrada é ali em baixo, oh zecas a entrada é ali a entrada é ali a entrada é ali a entrada é ali é lá não está cá ninguém para o despegador para ele ah rapaz é este meu foda-se por favor caralho foda-se sério ah ai já está a treta então é este tenho que fazer este ok então tenho que fazer estes é isso, vamos lá meter o mapa e temos este aqui, temos aquele ali que nunca ouvimos, agora isto já está feito, vamos para aqui ok, então estes acampamentos que tenho que fazer outro mergulho não, não preciso mergulho, onde é que é preciso de um mergulho quem me dá mergulho, ia batendo com os corvos no chão mas à minha procura meu calma, calma, estás muito nervoso para o meu gosto vai, anda lá então, vamos lá, vamos lá então ah, 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 o que, caralho, o que que há meu ah, caí no lago, ah, como é que tu me queres matar? não, mas uns é para matar, outros não é? é para foda-se, largo o gajo carregar, carregar o os tomates isto não dá para me mandar daqui, não é nada hummm não me cheira isto é fundo? não hummm hummm é aquela beleza ali hummm 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 roi, beleza, vi tão longe hummm 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 caralho, desculpa, estava a olhar para trás hummm 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 não é nada, caralho Ai foda-se... Foda-se...munca me vias ter visto caralho... Ele veio-me abaixo... É para abaixo... Agora já abaixo às vezes... É para abaixo filha da... Isto é o caralho do botão do rato... Agora é que eu percebi... Quando eu fiz com a unha ele baixou... Já... Atrás dela... Ela não pode fugir... Atrás dela... Qual ela? Atrás dela se eu tivesse escolhido ela... Mas eu escolhi ele... É o caralho... Olha... 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 A brincar... Oh caralho... Pá foda-se... Eu também tenho flechas... Meu... Poderia ser melhor não? Não sei... Não sei... É às flechas que és brincar... Brincamos às flechas... Foda-se... Fazes-me gastar boé de merdas... Mas eu quero que tu te foda-se... Queres brincar às flechas... Brincamos às flechas... Até fiquei sem flechas... Até fiquei sem flechas... Eu não estou foda... Pensas que isto aqui é o quê? Pá... Bem... Vou saquear esta maria toda... Já temos quatro... Que é o que interessa... Agora já sabemos... Agora é sem fábrica... Este já está... Mato o animal alfa... Não me interessa... Foda-se matar animais... Que os animais são voditos... Interessa-me matar estes... Só para fazer merda da coisa... Ai... As minhas costas... Como que era... Ela... Minha... Nossa senhora... Que atropida... Vamos... Ela... 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 Por aqui agora... Por aqui agora... Vamos... Uuh... eu vou e ela e aí calma está para esconder nesta moita, foda-se a moita é grande e para esconder nesta moita é grande calma 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 é igual bem ok eu vou fazer são dez acampamentos que andar aqui a briga e isto é tal merda mas não me diz agora mato capitão e saco o sabão ataque o capitão e sacas o sabão está para subir isto e o pincel e o e o pincel e o pincel E aí o e e fogo a saber assim e aí E aí se eu for estar já com o capitão eles vêm todos não é e a arca também tá ali no meio foda-se e já diretos ao assunto e acabou com ver e 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 como é que me estás a ver? se eu estou invisível não estou para o simples que eu foda-te quem é alerta? vem aí bem, e desse lado cuidado aí olha o gajo temos o 5 não é? não como assim não temos o 5? tem que os matar todos não me digas que tem que matá-los todos entendido senhor eu mato a baixa de chave vou achá-los sozinho encontraste-me tu és bom em encontrar pessoas caralho será que tenho que matá-los todos? como é que eu mato um gajo que está a cavalo? e virado para cá? não mato vai caralho meu lindo cavalo vai vai ataca vai vai rápido é isso epa não fujas meu mei nerva caralho malaca apaga malaca apaga foda-se malaca draco olha este não contou mesmo ainda falta aquele foda-se sério então meu não te vas embora não é para os matar todos não é isso Daqui um incendiário... Tem nada a ver... Porquê que os outros deram e este não deu? Foda-se, porquê que os outros deram? Vou estudar porquê que os outros deram e este não deu... Este é do fogo, deu... Aquele não foi agora... Mas é só os do fogo? Este escudo não deu, é só os do fogo... Foda-se, mas isto também não existe, caralho... Existe poucos... Aqui acampamentos de fogo... Não há acampamentos de fogo... Caralho, agora só faço acampamentos de fogo... Para ver se é essa merda... Bem... Desisto... Não há mais acampamentos... Isto deve-se ir fazendo conforme se vai andando... Quando vir acampamentos de fogo... Tem que os atacar, caralho... São merda... Foda-se, sério... Tem que... glaubiam.. Tem queerverse... Tem que Turkás. Tem a discussionsa o jogo, offrecer... Tem que ver... Tem que... Tem que ser um... Regalado. Tem que ser levado. Tem já... Tem filmagem sempre lá... Tem que area que Bitfываем... e já dá para melhorar ou não a foda-se eu só tenho mil mil e não é que é um ferreiro caralho e aí e aí e aí e aí Oh meu Deus, como é que isto é possível? Hum... Quero ajudar com algo? Quero, quero vender, foda-se. Quer vender isto? Quer vender isto? Quer vender isto? Quer vender isto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu não posso vender isto tudo de uma virada logo. Vamos lá. Vamos lá. Não estou a fazer merda. Ainda está quieto. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tenho... Vamos lá. 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 Amém. 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 Calma, já lá vamos. Olá Sok, tudo bem? Tchau, tudo bem? Tchau, tudo bem? Tchau, tudo bem? É bom ver você. Tchau, tudo bem? 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 para você. Volte quando tiver algum deles. Caralho. Alexios, o que trouxe para mim? Sobre a proporção áurea. O número divino. Ele é um princípio norteador da arquitetura e na escultura que também é encontrado na natureza. O original se deteriora nas sujas mãos de escultores em Argos. Ele deveria estar com um matemático, como eu. Caralho. Vou achar os teoremas para você. Volte quando tiver. Achar o caralho. Como é que eu acho uma coisa que não sei onde procurar. Aqueles gajos ali eram de um nível elevado. Este gajo quem é? vai fazer confusão. o caralho. Tecnicia é tec. Ne, bobi, bobi. Parti e studi. Tu também vai partir e studi. Foda-se, caralho. Eu estou a dizer que é pestelado. Ele está-me a virar assim para o meu... O calor neste... É, o calor neste... Este é um gajo que me quer caçar, né? Ou não? Ok. Isto é um caçador. Ok. Agora. O que é que a gente tem mais para fazer? Aqui não dá nada para fazer. Porque aquele que é que eu encontro não sei o que. Encontro não sei o que. Eu não encontro um caralho. Aquilo ali é para matar. Espera aí que já vou. Não fumo, não. Não fumo, não, Jesus. Sim, sim, fumei, 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 fumei bastante. Fumei bastante, sim, senhor. Não fumo, não, não, fumeiaber. Fomei tabaco Deixei com vontade Cheguei a fumar 4 maços de tabaco por dia Porque trabalhava muito à noite E à noite um gajo fumava boi Sim amigo, sim Mais admirado ficava o gajo que me os vendia Não aguentas 80 Porque não trabalhas como eu trabalhava Só não aguentavas até 100 Agora não devias era de fumar nada Eu deixei de fumar por vontade própria Não deixei de fumar nem com Nem com adesivos, nem com compramentos Sim, sim, eu também fumava bastante quando trabalhava à noite Pegava às 5 horas da tarde e só largava às 7 da manhã Temos onde é que tava o outro? Ai Consideras-te um avô moderno? É pá, eu considero-me um avô normal Sério Nem moderno nem antigo Posso dizer que vou acompanhando as merdas? Não sei o que quer dizer com um avô moderno? Não Se eu tô de acordo com os putos que andam no autocarro A ser mal educados a torto e a direito E não respeitarem ninguém Estarem na paragem dos autocarros Não entrarem na sua vez? Não, não tô de acordo com isso Não sei se é isso que chamas moderno Que é um gajo Sim Devem todos entrar de qualquer maneira Ah, tá aqui as duas Não sei Para saber se eu sou um avô moderno ou não Tens Fazer uma pergunta O que é que Pois, por isso mesmo é que eu não sei o que é que é dizer moderno Porque as modernices hoje em dia Boa noite, não é? Agora Se eu aceito a comunidade gay Se eu aceito Claro que aceito Não sei porque eu sempre aceitei Eles sempre houveram, por exemplo Nham Sou ativo Exato Sou, sim senhor For the scarrar For the scarrar Não é quando tinha 20 anos, não é? Volta-me a arder aquela, não é? Como é que eu arde aquela, meu? O que mais gosto de fazer Atualmente é jogar Aliás, eu gostava Mas diz-me que é para aqui E agora é para ali Eu gostava era mesmo Era de Passear Se me saísse eu era o milhão Primeira coisa era o Disney World Andar por aí a passear Isso é que eu gostava Já trabalhei o que tinha a trabalhar Já fiz o meu O meu dever Agora gostava mesmo Era de passear Já, já Estou a reformar Tenho 60 anos Vou fazer 61 Tenho 60 anos Trabalhei 40 Olá, amor Boas, desculpa Eu não vi que já tinhas falado aí atrás Está tudo bem, amor Sim, sim, sim Sim, porque fiquei desempregado Fiquei desempregado E depois tive que pedir A reforma antecipada Um gajo com 60 anos Já ninguém te dá trabalho Então se a cagar é para ti Essa é que é a verdade É tudo muito bonito Tudo muito bonito Mas Aos 60 anos Mandam-nos levar na peida Essa é que é a verdade É tudo muito bonito Mas depois ninguém quer saber de nós Encontra a estela antiga Encontra a estela antiga O que é essa mesmo? Pois isso é que já não vou dizer Isso não vou dizer É porque Acho que nem Nem a colega de trabalho Se deve perguntar isso Acho que essas coisas Devem ficar para cada um É o teu fim Profundamente ok E aí Alguma coisa que me enerva Que me enerva mais É muita merda Muita merda me enerva E mais a falta de educação Que me enerva mais O resto de cada um É como cada qual Acho que Com a falta de educação A gente não vai lá de nenhum E aí O resto de cada um Ficava, mas a seguir eras banido e a seguir eu ficava bem, que ao fim de 10 minutos eu fico bem. E no fim de banir um gajo que é totalmente mal educado, não tem respeito por nada nem pelos outros, eu ficava feliz, era sem stress. Um gajo fiquei nervado, mas depois, passado 10 minutitos, um gajo fiquei na boca, o que é que foi? Eu não sei quem são estes gajos, nem vou roubá-los, nem vou querer. Bem, tenho um filho e tenho um neto, o meu neto não diz nada a não ser, olá avô e brinquei com o avô e risco com o avô e diverte-se com o avô, tenho 2 anos e meio, quase 3 anos, é quase 3 anos já. e o meu filho só não joga agora mais comigo porque ele trabalha. Caralho, eu estou mas onde é que está aquele... E o que dizem sobre o game? O meu filho diz que o meu filho acha bem, pá. O meu filho sempre achou bem, aliás o meu filho quando nasceu eu já jogava, portanto... O meu filho nasceu dentro dos jogos. O meu filho agora neste momento é em 34 a mim. Caralho, eu encontro estrela andando... Caralho, eu encontro estrela andando... Caralho, eu encontro estrela andando... Antiga, eu não vejo nada. Caralho, eu não vejo nada... Não precisas do arco para nada Obrigado Alex Espero vim que sim Continua por muitos anos Caralho, como é que eu vou ali Já sei como é que vou ali Foda-se Estava a passar com... Então eu não vejo um caralho Mantenha essa merda acesa Caralho, que eu não vejo nada O porra Olá campeão Como é que correu aí a tua estima? Foi boa? És lindo? Foda-se que isto O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? o que é que ele fez não sei foda-se outra vez não, foda-se merda onde é tanto aguito já vai, já vai tenho que amar aqui isto já vi que o triste aqui já foi dormir estava com vontade de fazer o olho saquear uma cobra cobra deve estar cheio de guite esta merda não há saída por aqui há saída por aqui mas que... dá para mover merdas é a primeira vez é a primeira vez que eu movimento uma merda ainda não tinha movimentado nada não 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 que eu já vi o que porra ah já está ah não 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 tenho flechas espera-se um bocadinho cobra a matar cobras aquilo que eu gosto estou a matar cobras boss boss vem de cobra posso estou a matar aquilo que eu gosto que se foda mas se eles mordem tem que morrer ok já podemos ir embora daqui eu posso ir a merdas e o que eu não sabia a primeira vez quando é que é a saída mesmo olá monstratuga boa noite aqui neste bocadinho ganha 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 a bué da guito então ponha lá essa mesmo aqui neste bocadinho ganha a bué da guito sai da frente que eu quero passar ah eu acho que caiu melhor eu me esconder aqui ah hum o que está fazendo aqui hum hum ah hum 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 Obrigado. Então mas isto aqui não deu nada, não é mesmo? Bem, não interessa. Morreu um pouco, tinha que morrer. Ih, agora tenho que matar com bastões. Quer dizer que já matei com a espada, é isso? Olha que foda-se. Já me estás a foda-se. Vá meia hora para matar um gajo com esta merda. O águia, preciso de ti que eu não estou a ver aqui bandido nenhum. Foda-se. Já os matei todos. Foda-se. Mas estes gajos são... Não, estes gajos não são aquilo que eu estou a pensar. Não são aquilo que eu estou a pensar, vamos embora. Não sei se isto é para matar-se, não é? Não diz lá nada que se foda. Eu... 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 É... É... Temos que ir fazer... Quem é este gajo? Vamos! Diz para sair do caminho... Este gajo é o que? Tu és quem amigo? Eu não te vou fazer mal, caralho! Pois aqui não vou... Calma, caralho! O que é que se passa? Quem foi? Não há sombra aqui... É só a sol agora... Precisa de andar à águia agora... Tenho que arder aquilo... Tenho que arder isto... ... ... Num하게 íbê do cabal... É... Esquer pasa que... É muito pior né? Agora mesmo... Não conseguimos... Prescipa. Como podemos explicar como equipares com trojos... Prescipa. Cresar as saplicas... Cresar as so foundations... Por isso... Foda-se, mas eu não quero para ali a águia, foda-se, eu só quero aqui, caralho, por amor de Deus, foda-se. Foda-se, não há mais nada aqui, sério, acho que tu queres ver o que, meu, se é bem longe, já não há aqui mais ninguém, não há mais ninguém, porque eu agora tenho um cacete, um cacete não é uma merda que uma espada, não é? Acho que este cacete aqui está virado para onde? Acabou-se virar para aqui, foda-se, é sério, ah não, acabou nada. Tem que ser com cacete, caralho, mas com cacete isto dá, dá a dica para caralho. Pode despachar, pode, obrigado. Caralho, salta, salta para cima desse mameno, para foda-se, caralho, está foda-me. Quieto, foda-se, desculpa. Caralho, que grande amolcada. Isto vai tudo amolcada, porque o que eu tenho que fazer é... Hummm, tenho que fazer os pontos desta merda, não é? Olha, este não está assinalado. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho, vocês são muitos, foda-se, caralho, são muitos e eu estava preso, foda-se. Podem vir para aqui, podem vir para aqui. Foda-se. Vocês põem o pontapé, não é melhor, caralho. Calma. Me se enerva. Bem, tu para levaste dano, boa noite. Ah, pois, eu toco o cacete, o cacete nem se quer bater. Porra. Calma. Calma. Caralho, sai daí. Que estes gachos, agora que eu percebi, estes dois são mercenários. Puta que pariu. Anda cá, bicho, anda cá. Já morrestes, bicho, tu é que não sabes. Estou para o caralho, vou fugir daqui. Oh, caralho. Oh, meu. Foda-se. Estes dois filhas da puta são mercenários. É para, tu não és nada, caralho. Sai daqui, meu. Pelo deus, me ajudem. Sai daí, estupido, merda. Ah! Pare de correr! Eu só luto com esta merda, porque eu tenho que matar a bué de vocês com esta merda, senão... Caralho, puta, puta merda, caralho, dois mercenários, se tem sorte é que eu tenho que matar a bué de vocês com essa merda, senão eu fudei-vos. E o pauzinho lá no caralho. O pauzinho para bater em vocês, foda-se. Eu destraio-me com a vida. Eles estarão bem alertas aqui. O que é que se foda, eu tenho que os matar. Eles que venham a caralho. Deixa. E ele! Ah! 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 Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai daí, caralho. Foda-se. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Não haverá piedade. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 polvo nunca mais nunca mais os mato o caralho o outro sai daí Foda-se, iá meu, iá meu, iá meu, iá meu, foda-se, iá, fartas de me bater, meu. Uh, 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 uh. Uh-uh, uh... Uh-uh, uh. Uh, uh... Uh-uh! Uh-uh. Uh! Uh! Uh-uh! Ah, não! Esqueci-me, tarde demais, puta que me pariu, esqueci-me da vida, puta que me pariu, esqueci-me da vida, puta que me pariu, como é que? Estavam quase a morrer aqui, ó. Eles não farão perguntas, melhor eu ficar fora de vista. Estavam quase a morrer, epa, foda-se. O que é que é o objetivo, é o quê? Liberte os reféns? Queimo... Epa, foda-se! Que merda, meu! Tão! Então... ... 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e lá por cá tava no caralho agora foi-te para o caralho o outro era quem? quem é o polimarcus? sei lá quem é o polimarcus é o quê e aí ah o o o o o o o o Foda-se, pois aqueles que eu montei não contou, foda-se, que é grande? Pá, não sério? Agora vão contar todos, caralho, podes vir, podes vir, como é que é, coragem espartana, como é que é, é assim só, é assim, caralho, é, como é que é, é assim, caralho, Sim, anda cá, caralho, se não, anda cá, porcaçado, vai embora, Uh, esta doeu, uh, vamos em 5, vamos embora, caralho, em 5, Boa, e nice, mas bom, caralho, calma, Não, 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 o que, caralho, vai embora, embora, anda, anda, que eu não tenho muito tempo, foda-se, já estou foda-se, Claro que é fogo, queima, olha o caralho, não sabes que é fogo queima, Hum... Vídeo! Olá bonsai boas! Olá misto! Está tudo bem meninos! Vá para que isso? Vá para que isso? Você não é? Vá para que isso? Vá para que isso? Vá para que isso? Vá para que isso? Carregar para quê? Caralho! Calma! Pô, já se tão... Qual de vocês dois é o primeiro? És tu? Boa, vá, isso mesmo, vem para mim, caralho, vai. Caralho, estou fofoso. Como é que foste disparar? Aí já vem outro. Agora já chega, não é? De bastão. Falta um. Aqui, cinco aqui. Liberto de cinco reféns. Mata o Paulo Marco. O Paulo Marco. Como é que eu posso matar o Paulo Marco se eu o matei? Ou o Paulo Marco é aquele gajo ali? Calhar é aquele gajo ali. Obrigado, Mica, pelo beat. Obrigado, Mica, pelo beat. Está tudo bem. O Paulo Marco deve ser este gajo, não é? És tu, Paulo Marco. Ó, caralho, peraí, Mabeca, peraí, 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 peraí. Isto dá para eu trocar a arma, foda-se. É que... Desculpa lá, mas o bastão agora já não... O bastão não serve para nada, amigo. Foda-se. Ó, caralho, foda-se a sério, meu. Boa. Andar nice. Caralho, meu. Ficas mais vermelho que o Deus me livre, tu. Calma, meu. Foda-se. És o vermelhinho lá do sítio. Já está o Paulo Marco. Agora é salvar os reféns. Que são cinco. Ah, embora. Vamos embora. Mas como é que é? É preciso... Ai, eu mesmo preciso libertar, mesmo. Não é só abrir... Não é só abrir... Não. Podes tirar embora. Podes tirar embora. Podes tirar embora. Sai, deixa-me passar, cara. Então, e aquilo ali é o quê? 5444... Já está tudo. Líderes espartanos. Sei lá quem é que são os líderes. Se vale a pena comprar... Pá, o jogo é espetacular agora. É assim. Se gostar... Gostas de mitologia grega? Pá, é que se gostas de mitologia grega, eu vou-te contar. Foda-se. Tens aqui uma valente história, mesmo. Pá, é por si. O jogo é bom. Agora o que é que eu posso dizer? Mas eu não comprei o jogo, ok? Eu jogo os jogos da... Da Oplay sem os comprar, tá? Pago por um mês e jogo os jogos da Oplay. O que é que aquele gajo está a fazer, não é? Sou eu, sou eu. Quem fiz isso fui eu, fui eu, fui eu. Fui eu que fiz isso, fui eu. E há, é jovem a mal. Estás satisfeito? Já achaste quem fez isso? Agora... Agora o que é que eu vou fazer? Este vou deixar-lo em paz. Isto é o que? Exército em paz ou diática. Desafio difícil. Desafio difícil. Então. Que há, foda-se, mas não dá para vir para a Guia Brasileira. Estou a perceber. Salta daí. Salta, caralho! Puta, que pariu. Eu não me deixei para ali por aqui, hein? Agora já... Estava ali dentro da cidade, não deixa. Esquisito, mas está bem. E este jogo é bem grande. Se quiseres fazer tudo, veres a história toda. Opa, tens aqui muito... Muito por andar, meu. Não. Cuidado! Um... Um... obra vai. Mano. Ah... Cuidado. Bem na hora, Místios. Estamos prestes a atacar as fronteiras espartanas. E precisamos de todo guerreiro capaz para mandá-los para Hades. Quer partilhar de nossa vitória? Minha lança é sua. Vamos fazer bom uso dela. Agora, rumo à vitória. Lavaremos nossas espartas com seu sangue! Estamos a caminho para o Florenton! Música para o Florenton! Música para o Florenton! Maja! Música para o Florenton! Música para a Florenton! Ah, caralho, já é a segunda vez que me fazes essa merda, caralho, foda-se. Ah, caralho, já é a segunda vez que me fazes essa merda, caralho, foda-se. Ah, caralho, já é a segunda vez que me fazes essa merda, caralho, foda-se. Ah, caralho, já é a segunda vez que me fazes, caralho, foda-se. Ah, caralho, calma que isto é muito bom e eu gosto bom. Tu ficas a muita vez vermelho, o que é isto? Ficas a muita vez vermelho tu. Ah, caralho, foda-se. Ah, caralho, foda-se. Ah, caralho, foda-se. Ah, caralho, foda-se. Ah, caralho. Vem aqui e lute comigo. Um dia vão cantar sobre a sua mão. Eu já previ a sua morte, portador da águia, e sou eu quem mata você. Para ficar, o outro é o brinco. Caralho! Não, não, não. E aí Acho que pode me derrotar Vou mostrar o quanto se encanta Não está Ai 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 Emana Ai 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 Não vamos aguardar muito mais. Não vamos aguardar muito. Não vamos aguardar muito mais. O controle é mais fácil. Não vamos aguardar muito. O controle é mais fácil. Não sei o que ali há, mas... Olá, Urban. Estás bom? Eu também tenho o controle, mas não me está a apetecer jogar com o controle. Eu também tenho o controle. Caralho, então... O que é racabuito mais? Aquilo é uma grota ali. O que é raciocínio? Olha como é que ficamos. Olha, 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 olha. ela, 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 ela calma 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 . . . . . . . . tamo aqui é paquilado caralho Vamos lá. Aqui não há nada. Não me estás a enganar nem nada. Paralho. Bem, vou dormir. Adeus, afegando. Então, no main story, até aí como é que eu sei que vai dizer que é o main story? É isso. É 50th Street, obrigado pelo vosso. É só este, então. Espero que não vejam que estou aqui. Por isso é quem gosta de mitologia e não sei o que, este jogo é ideal. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foda-se, apanha essa merda. Obrigado. Estes gachos para virem para aqui eram a nada também. Pode ir para baixo. Obrigado. Tchau. Tchau. Agora vamos tentar matar o porco. Foda-se, o que é isto? Não é isto que eu quero. Não é, eu coleto fragmentos de artefacto. Foda-se. 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 Vamos lá! Vamos avançar com cuidado com a gente! O mais rápido que podemos! Arvem-se! Flechas! Flechas preparadas! Mais remos! Os remadores não conseguem manter isso! Mais rápido! Mais velocidade! Marqueiros à frente! Mulher! Disparam-se excelentes! Mais rápido! Agir! Marqueiros! Onça total! Alvo disse que essa não será a última batalha desse caminho! Os remadores têm que descansar, comandante! Aumentem a velocidade! Assumir remos! Atu na vela! Preparar remos! Marqueiros! Preparar! Aumentem a velocidade! Quero arqueiros! Agora! Precisamos nos mexer antes que nos atingam! Solta! Arqueiros! É com vocês! Marqueiros! Lembram-se! Lá! Arqueiros! 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 Marece! oi ao fundo está aqui uma quest para fazer esta merda aqui uma quest não é este se calhar já foi feito um gato com corno e a parque é maravilhoso e aí Marta Bravo e aí assim dá mais assim dá mais pica e aí a subir remo e aí 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 porro e aí 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 tem calma e aí 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 E tem úteis A inimigo poderosa É o que temos que precisar E o Saravela Quando você puder me encontre no Pinnix em Atenas Você puder me encontre no Pinnix em Atenas a terra da democracia democracia vamos ver o que esta cidade reserva para mim um monte de merda o que reserva é um monte de merda o que é um monte de merda o que é um monte de merda eu vi o caralho do cavalo é que não vê não o caralho sequer não sei o que é que ele queria fazer ali isso cheguei de para cima do cavalo só gostava de saber porque é que o cavalo não corre mais o que é um monte de merda porra nunca mais chego um caralho a sério ah peraí esta merda calma não passei para nenhumas águias nem o caralho não passei mas que tem que ir aquela águia a gente vai para o cavalo não não mas o que é que não o que é Agora pela glória de Atenas. Glória para você. Amigos, amigos, por favor. Só porque espartanos se aproximam das muralhas, não é motivo para agir como eles. Boa colheita. Que pena que os espartanos queimaram o campo do cultivo. O Partenol é glorioso, Péricles. Mas a que custo? Quantas triremes poderiam ser construídas em vez dele? Nós não podemos nos dividir. Estamos divididos. E os espartanos estão vencendo. Raja, Péricles, ou eu vou. Ah, ótimo. Você veio. A situação é pior do que temia. Cléon persuadiu o povo. Temos que correr. Para onde? Até Péricles. Para trás. Ele não é uma ameaça a Péricles. Eu garanto. Ah, Heródoto. Tudo bem. Eles podem passar. É bom ver você de novo, Péricles. Digo o mesmo. Mas queria te reencontrar em uma situação melhor. E quem é este? Alexios. Bem-vindo, Alexios. E o que achou da sua primeira experiência em Atenas? Nada lá merda. Nada a dizer? Seria bom se outros entendessem que o silêncio é uma resposta tão boa quanto outras. Uma multidão agarra a primeira resposta fácil que recebe, como um cão famento em um osso. Éricles, nós viemos para... Temos que escolher bem nossa hora e conversar com mais privacidade. Certo. Nós viemos até você com... Questões urgentes. Todos sempre veem. Acho que prometi a Alexios um convite seu para o simpósio. Você pede que eu exclua todos os atenienses e chame alguém de fora? Você ouviu a multidão. Não precisam de mais razões para me odiar. Se ele trabalhar para você, talvez os olhos ali os vejam como seu servo. Eu não circo a ninguém. Alexios, aqui é a Atenas. Se você quer algo, às vezes você precisa cumprir um papel. E você está querendo o que exatamente? Estou atrás de uma mulher muito importante para mim. Heródoto disse que um simpósio pode ser útil para obter informações. E ele está correto. Consigo que entro. Mas não posso prometer que vai encontrar a informação que deseja. Só me diga o que fazer. Primeiro, veja como está o meu colega Meteorcos. Ele devia me encontrar hoje. E ele quase nunca falta um compromisso. Feito. Meu amigo Firdes precisa ser levado para fora de Atenas o quanto antes. Mais alguma coisa? Sim. Tem uma votação de ostracismo em que sua influência seria benéfica. Boa noite, Araúcho. Ah, tudo bem? O famoso escultor? O que ele fez exatamente? Ele foi acusado de várias infrações e aguarda julgamento. Ele deve estar sob vigilância no estúdio dele. O ostracismo. Talvez você conheça melhor o termo exílio. Aqui em Atenas votamos em uma de duas pessoas para decidir quem sai. É entre o sofista, Anaxágoras e mais outro óbvio. Um julgamento por impiedade. Meu contato próximo à Ágora pode dar detalhes. Irei lá. Eu espero que você seja discreto. Foi um bom começo. Ainda não é bem um convite. Mas a promessa de um é tão boa quanto. Mas ele ainda deve perguntar à Aspasia se tudo bem. Desde que aconteça. Calma. Foda-se o nível 10 ou não. Era aí que já vais. É... É... Eu tenho uma coisa aqui que pode te interessar. Caralho, foi isso. Olha aí onde a frente que eu tô com pressa, caralho. Sim, 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 mete a frente do cavalo e vais ver o que é que acontece. Caralho, anda meu. Foda-se. Os outros metem-se à frente, tu não andas. Caralho, que merda. Aquele amarelo será o quê? Estamos a fazer confusão o que é aquele amarelo. Não sei. Vamos. Segue o seu rumo. Pare. Não posso deixar que passe. Não atrapalhe. Isso é importante. O importante é ninguém entrar. Venha ver Phidias depois do julgamento, se a vida dele for poupada. Escute, eu trabalho para Pericles. Ele quer que eu veja Phidias. Bom, eu trabalho para o povo de Atenas e eles querem que Phidias morra. Então afaste-se ou você vai junto. Todo mundo tem um preço. Quantas dracmas isso vai me custar? Depende de quantas você tem. Aqui, pegue. Isso está perfeito. Só não conte para ninguém que eu fiz isso ou você morre. Engraçado. Eu ia dizer o mesmo para você. Engraçado. Eu ia dizer o mesmo para você. Caralho, então... Caralho, aquele ponto amarelo está-me a foder. Ponho-me a seguir o ponto amarelo, oh caralho. Me desculpe por isso. Como você passou pelo guarda? Ninguém passa pelo guarda. Calma, Péricles me enviou. Ah, graças a Atenas. Sabia que ele ajudaria. Mas eles poderiam mandar alguém também. Ele me pediu para te tirar de Atenas. Então ele já sabe da trama. Fala do julgamento? Pelo que eu já vi, você não tem nenhuma chance. Ha! O povo me adora. Eu sou o Phidias. Mas tem uns outros. Olha. Malaca. Não é do julgamento que Péricles vai te salvar. São instruções para matar você. Quem escreveu isso? Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro, você precisa se recompor. Você está sendo acusado. O povo está contra você. E agora descubro que o culto quer te matar. Eu falei, precisa se recompor. Sim, claro. Cleon disse que você desperdiça as dracmas do povo. Se fosse por ele, cortariam a sua cabeça. Cleon falou meu nome? Isso vai doer em Péricles. Primeiro em piedade. Agora roubo. Depois do que fizemos pela cidade. Você e Péricles parecem próximos. Péricles e eu começamos com o nosso amor por Atenas. Nossas diferenças nos impulsionam a grandeza. Uma amizade verdadeira. Está tudo bem comigo que está? E contigo também. Tudo bem contigo? Araúcio. Ao sul de Atenas, tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo. Se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim. Como quiser. Guardas! Você não pensou que eu te deixaria entrar e sair desse jeito, pensou? Agora, onde está você? Tu és bom que a faca. Está cá o Guito. Obrigado. Devolver ao dono não é mau. Foda-se, aqui nem há dinheiro, nem há dinheiro, querido. Aqui é tudo teso. Todos tesos, tesos, tesos. Bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E está na hora de deitar, tá, Zorara. E ah, este jogo é fixe. Que bom, você veio. Estava ficando preocupado. Eu disse que tiraria você de Atenas. Disse mesmo. O seu amigo é confiável? Teras e eu somos amigos desde muito tempo. Eu mandei uma carta dizendo onde nos encontrar. Perder tempo só vai nos causar mais problemas. Vamos para Céricos enquanto podemos. Vamos para Céricos. Vamos para Céricos. Vamos para Céricos. Vamos para Céricos. E aí. E aí. Tenho que andar em estudo. Nem tenho aqui o pássaro, nem nada. Espera aí, uma beca, o meu. Meu, vais ter que esperar a uma beca. Onde é que é o pássaro mesmo? Se não, depois não tenho teleporte para aqui, foda-se. Onde é que você está? 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 E agora é o conavimento. Foda-se, caralho Foda-se, caralho Foda-se, caralho Ah, eu não estava tentando fazer isso, não É só que eu não viajo pelos mares com muita frequência Pode ser libertador Sim, libertador parece uma palavra correta Só que eu comecei a ficar enjoado Encoste nas beiradas, Senhor Presidente Se não, é você quem vai limpar Seu estômago está revirando igual ao meu Você vai se acostumar Estaremos em cérebros em breve Assumiremos a toda vela E as velas agora Opa! Preparar velas para atracar É tão bom ver que estás são e salvo, Fidias Você também, Teras Como pode ver, não vim aqui sozinho Ah, sim O gentil e atencioso herói que mencionou em sua carta Fico feliz que pude tirá-lo de lá E pelo seu heroísmo, achei informações sobre um tal de Brisson que queria antecipar a morte de Fidias Quem sabe você possa aproveitar alguma coisa desta pista Eu posso Mande ao Péricles meus agradecimentos e meu adeus E cuidado Creio que muitos em Atenas estão em perigo O que é aquilo ali? Temos aqui Que piada Ah Não, mas isto Isto não Isto não tem aparecido, não Ah, local não descoberto Ok Aqui tem águia Tem águia, vamos já aproveitar Caralho, aquele ponto amarelo está-me a fazer uma confusão. É, pá, sobe essa merda, vai para o caralho, pá, foda-se, sou artista a andar a cavalo. Caralho, filho da puta do porco, opa, foda-se, estão. Bom, ah, difícil, aparecias o outro, caralho, o que é que eu quero aqui mesmo? Espera, até onde é que é? O que é aquela merda amarela? O que é que eu quero aqui? O que é que eu quero aqui? Será isto? Os gajos são de nível 19, estão a brincar comigo, ok, ah, os gajos normalmente não fazem mal a ninguém, quem faz é quem está ao lado deles, bem, também não era isto que eu queria e tal, muito bem, era mais isto, não é? Ainda não tenho aquela águia, mas é melhor ir apanhá-la também, é? Então, é melhor ir apanhá-la, é? Então, é melhor ir apanhá-la, é? Então, é melhor ir apanhá-la também, é melhor ir apanhá-la também, é? O que é isso? Não quero que me avistem aqui. Aqui. Epa foda-se. Epa foda-se. Então como é que eu saio daqui meu? Foda-se. Desculpa lá cavalo nas fosas. O que é que é esta merda? Foda-se. 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 Ah Caralho! Caralho! Certo! Caralho! Opa! Caralho! Obrigado. 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 Forza. Tenho que pegar isto aqui, não é? Isto não me diz que tem mais maus. Se tiver mais maus, olha que se foda. Tenho uma entrada aqui por cima. Se eu vier por aqui, isto é no estando. Ok. Isto está a sinalar o que mesmo? Falta-me um pouco de inteligência. É a primeira vez que ele não sobe o muro. É a segunda vez que ele não sobe. E aí pois eu tava espero que você disse essa merda mas agora tu não tá até subir nada né As coisas andam feito mar... Elefante é do caralho... Elefante é do caralho... O caralho Não vale não, que esta merda está trancada, caralho Caralho Foda-se Preciso de Tiago Foda-se 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 Já vi uns tantos ostracismos na minha vida, mas esse é um dos melhores. Está feito. Você trabalha bem. O que você vai fazer com eles? Vou jogar em um poço. Parece que o oficial está aqui. Me desculpem pela demora. Havia evidência de que alguém tentou interferir nos resultados. Não se preocupem. Os ostracos estão todos intactos. A contagem está pronta e Anaxágoras deve ser exilado. Seja lento para cair na amizade, mas quando cair, permaneça firme e constante. Será difícil para mim agora que Anaxágoras deve sair de Atenas. Éramos até próximos, embora ele e Pericles fossem mais próximos. Estranho, Pericles, não vir aqui hoje para defendê-lo. Quem é você? Pergunte a qualquer um e lhe dirão Sócrates. Mas um nome não lhe dá nada. Nossas ações determinam quem somos. E toda ação tem seus prazeres e seu preço. Com isto dito, então, quem você afirma ser? Meu nome é Alexios. E ainda não sinto que lhe conheço. Talvez eu possa descobrir quem você é de outro modo. Você quer me conhecer? Conhecimento é o único bem desse mundo. Você concordaria? Conhecimento não pode me pagar. Ah. Então o que lhe move é o desejo por riqueza. O que as pessoas precisam é de Dracmas. Muitos creem em precisar mais do que de fato precisam. E outros têm que arriscar tudo só para sobreviver. Você claramente é alguém que faria tudo o que achasse necessário. Talvez por Dracmas. Ou para avançar em uma meta pessoal. Muita gente é desse jeito. Creio que eu quero saber por que fez isso. Como não iria querer, se você é razão para meu amigo ser obrigado a deixar o único lar que ele já teve. Creio que falou com a pessoa errada. Você está afirmando que é a pessoa errada? A verdadeira felicidade da vida é conhecer a si mesmo. Mesmo que eu soubesse quem fraudou a votação. Eu não te diria. Só que eu não disse que alguém fraudou algo. Sócrates, aí está você. Aqui estou. Está atrasado. Todos esperam por você. Eu quis ver o destino de Anaxágoras. E assim o vi. Diga a eles que estou indo. Bom, parece que nossa conversa chegou ao fim. Embora eu torça que ela não seja a última. Não sei se será. Bem, e ficámos com o ostracismo. Sai lá da frente, caralho. Com o ostracismo e com não sei quem. São estes quatro palermas. O ostracismo e não sei o que. Não sei o que é mais. Estes quatro palermas devem ter uma história a cada um. Não. E vamos deitar com o ostracismo. O ostracismo amanhã. Continuamos com o ostracismo. Vocês têm alguém? É que eu dei a raide. É que eu não estou a ver ninguém. É que eu não estou a ver ninguém. Vocês têm alguém que gostariam de ver, não? Caralho. É que eu estou a ver ninguém. É que eu estou a ver ninguém. É que eu estou a ver ninguém. Não sei se vocês conhecem este rapaz, se não. É que eu estou a ver ninguém. assim como eu posso virar para uma marca qualquer e dizer a marca olha, boas, o meu nome é Mundo Silva, BHT, dai, viram o bolso, como é que é? Mas, bora, viram, tranquilo. E, gente, eu posso virar para uma marca e dizer olha, boas, o meu nome é Mundo Silva, o BHT, eu tenho 34.397 seguidores, 870.30 organizações, por dia tenho uma média de 100 a 150 viúas, isto, estamos a falar de viúas concorrentes, ou seja, em simultâneo, portanto, é entrar e sair, estamos a falar da casa de 5300, quantas das polas, não sei, não faço ideia, nunca fui ver, nunca fui ver, eu posso olhar estes numes todos, virar para uma marca e dizer olha, paguem, vocês patrocinam, porque eu tenho estes numes, tecnicamente sim, indiretamente sim, porque é que não é? Mas eu não te uso a coberta, é uma excelente questão, se tu acabas por ganhar mais fizesse, ganhava muito mais, ganhava muito mais, ganhava muito mais, não é fácil, 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 não é fácil,